Para o pessoal da formação, é importante falar, o copo é claro que é muito perigoso, mas esse instrumento, ele também tem a sua necessidade de fazer uma gestão dele cuidadosa, porque esse aqui, por exemplo, que é de metal, ele é pesado, se cair no pé de uma criança, tem que ter cuidado com isso, tem que escolher um instrumento que não tenha essas bordas afiadas aqui, tem um que é de castanha do Pará, que a gente pode usar também, mas como eu acredito em autonomia, esse projeto também trata de autonomia, esse tipo de objeto é bom para ter um diálogo da pessoa, poder manusear todo tipo de objeto, mesmo que seja um pouco mais perigoso. E assim, um outro cuidado que a gente tem que ter, como o som dele é muito metálico e muito agudo, tem algumas pessoas que não se dão muito bem, dentro do espectro autista, tem autistas que não se dão muito bem com isso, então tem que ter um pouco de sensibilidade para entender o que está acontecendo, se quando toca isso aqui tem algum problema, e o que eu acho que pode ser feito, que eu já fiz, é colocar uma borracha aqui, para o som ficar menos metálico ainda. Então vai essa dica aí, ou aqui mesmo, fazer alguma textura para não dar um estalo, para não dar um tim assim muito forte, sim, né? E aí E aí E aí Obrigado.